Live Wire O cara dança muito bem É o grande artista renomado de Campinas e região O cara é muito bom O cara se expressa muito bem O cara fez aula de teatro É a segunda personalidade mais famosa de todo o Brasil E a mais famosa de Campinas, tá? E ele vai se apresentar agora sábado Lá no Campo I, tá? E vai fazer um esquenta lá no Clube Regatas Isso mesmo Você que é fã do Thiago Jackson Esse grande artista Você que é fã do Thiago Jackson Esse artista famoso Isso mesmo Um grande artista Ele dança muito Ele é muito fera Ele vai estar distribuindo autógrafos Isso mesmo, fã da Educadora Ele vai estar distribuindo autógrafos Lá na frente do Clube Regatas Você que gosta do cara Vai lá tirar foto com ele Ele é bem solidário Ele gosta de conversar com os fãs Ele dá atenção É um dos maiores dançarinos do Brasil, tá? E atenção Você vai ser filmado junto com ele Vai aparecer na televisão, na Globo A Globo sempre filma o Thiago Jackson A Band também Todo mundo é fã dele Porque ele é um cara muito bom mesmo E atenção Maiores informações você pode falar com o Thiago O telefone é 9664-2711 9664-2711 Mas por favor Não ligue a cobrar Porque o Thiago não atende Ligação ao cobrar, tá? E você vai falar com o assessor dele Adriano Francino E também o Matheus Ceará E o Leandro Lopes Os assessores do Thiago Jackson Estão todos convidados Pelo Thiago Jackson E pelo prefeito Jonas Donizete Porque o Thiago é uma pessoa que entra na sala do prefeito Dança Ele até ensina o prefeito a dançar É o grande Thiago Coechete É o Thiago Jackson, tá? Acesse o Facebook dele Facebook.com Barra Thiago Coechete Tá? Você acessa O cara é muito legal Ele vai conversar com você Ele é gente fina pra caramba Thiago Coechete É o nome dele Facebook.com Barra Thiago Coechete Repetindo o telefone 9664 Isso mesmo 2711 Mas por favor Não liga cobrar pro cara Porque ele não atende Isso mesmo É o grande rei do pop Ele é muito famoso Viu? Eu sou fã dele O Adriano da Vitamina é fã dele O Fabinho O Reginaldo O Fete E até o Matheus Ceará É o Thiago Coechete Mais famoso como o Thiago Jackson Ele é muito conhecido na Unicamp Todo mundo da Unicamp conhece ele Ele dança lá no bandejão Ele tem vários fãs na Unicamp Inclusive até o reitor da Unicamp É fã dele Como o Jonas Donizete Todo mundo é fã do cara O cara é muito bom Vale a pena você ver Uma apresentação dele Sempre em setembro Isso mesmo No baile do Brega Com o Thiago Jackson Um fenômeno Ele é reconhecido pelo Ratinho Luciano Huck Por todas as celebridades Inclusive pelo pai do Michael Jackson Que conheceu ele O pai do Michael Jackson É fã dele também Todo mundo é fã do Thiago Porque ele é um grande fera Ele é um grande master Thiago que vai estar agora sabadão Isso mesmo Lá no Cambuí No pré-carnaval do Cambuí Dançando O Michael Jackson Vai dançar Billie Jean Vai dançar Human Nature Vai dançar Thriller O cara é muito fera Você não pode deixar de acompanhar Ele Thiago Jackson Um fenômeno da internet Um fenômeno do YouTube Quer ver os vídeos do cara? Acessa lá www.youtube.com Barra Thiago Coechete Ou Thiago Jackson Já aparece um monte de vídeo lá Porque ele é muito bom É um dos maiores acessos do Facebook O cara é fera demais Vale a pena você conferir o cara Porque ele é muito bom mesmo Não tem cover que nem ele Só mesmo o Rodrigo Teaser Depois o Thiago Jackson Que é muito famoso no Brasil Ele é muito famoso Muito famoso mesmo Todos tem que ver o Thiago Jackson Educadora Educadora audiência que bomba Quero dar uma dica bem legal Para você que está ouvindo A Rádio Educadora neste momento Para você que gosta do Michael Jackson Em Campinas Mora o melhor cover do Michael Jackson De todo o Brasil Isso mesmo Ele é o segundo colocado Vamos lá O segundo colocado No Brasil inteiro O nome dele é Thiago Jackson O cara arrebenta muito E o primeiro colocado O primeiro cover é o Rodrigo Teaser Rodrigo Teaser E Thiago Jackson São os melhores covers Do Michael Jackson do Brasil Isso mesmo E você tem que ficar ligado Porque o Thiago Sempre aparece na televisão Fazendo as suas apresentações O cara dança muito O cara é um talento que só Aliás O Thiago também coleciona Réplicas de roupas Do Michael Jackson Isso mesmo Vai lá no Facebook E acessa Facebook.com Barra Thiago Jackson O cara Manda muito bem É um dos melhores covers Do Brasil Todos os hits Todo o verão Com as melhores promoções Na número 1 Educadora